Música Cópias de obras do famoso pintor modernista Di Cavalcante passam a integrar a exposição permanente da Alerje. O espaço também foi inaugurado pelos parlamentares nesta quinta. As cores do Brasil que caracterizam as obras de Di Cavalcante passam a colorir os corredores da Alerje. São reproduções de quadros do antigo acervo da época em que a atual sede da Alerje era prédio do Banerjão. Brasil em quatro fases é formado por quatro painéis e representam diferentes períodos do país. Di Cavalcante tem um papel representativo na arte brasileira, na transformação do que é realmente moderno, de trazer os aspectos em que o rio tem primazia em representação do cotidiano, do popular. Essas duas obras foram encomendadas pelo então Banerj. Uma delas representa esse cotidiano da ilha de Paquetá, que é o gente da ilha, e a outra vem representar o Brasil nos seus mais variados aspectos, desde quem estavam aqui a partir do descobrimento até o período da industrialização no século XX. A outra obra que compõe o espaço é Gente da Ilha, feita em 1963. Os parlamentares lembraram que a homenagem à Di Cavalcante vem em um momento em que se comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna. Foi um marco onde divide aquilo que é cultura produzida no modelo francês. A nossa cultura era muito europeizada, francesada, então a Semana de Arte Moderna é um marco. As homenagens que nós estamos fazendo a Di Cavalcante, eu acho que de certa forma a gente está até começando a fazer um pagamento daquilo que este país deve. Apesar de ter sido um movimento de ruptura em 1922, mas ainda tinha, digamos, o ranço do elitismo. Para homenagear o artista, os deputados aprovaram o projeto de resolução que concede a Di Cavalcante a medalha Tiradentes Pós-Mortem, a maior honraria oferecida pela Casa. Acesse o nosso site.